Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e galera, finalmente a Sony divulgou o design oficial do Playstation 5, velho, sim jovens. Esse vídeo que você tá vendo agora se trata do design final do console, onde por sinal, pelo menos eu, não esperava nunca, mano, que a Sony fosse anunciar. Até porque a gente sabe que esse evento de hoje foi inteiramente focado pra jogos no Playstation 5, tá? E que também, na minha opinião, foi até da hora mostrando jogos como Horizon Forbidden West, Grand Turismo 7, que é uma franquia que eu tô esperando já faz um bom tempo, Resident Evil Village, Little Devil Inside, que também é um joguinho super interessante que sumiu já faz um tempo, né? E Demon's Souls, que provavelmente virá sua versão remake, tá galera? Returnal também parece ser bastante interessante, Project Atia, Kena e Marvel Spider-Man Miles Morales, que também são jogos extremamente inovadores do console, né? Sinceramente, mano, na minha opinião, eu gostei bastante do console como eu falei. E aqui a Sony anuncia não só uma versão padrão de discos rígidos, como também uma versão onde o console não vai usar discos, tá galera? Semelhante àquela versão Lockhart do Xbox, cujo também será um console totalmente digital. Se tratando de novo no design do PS5, eu achei que ele fica muito mais da hora na posição vertical, tá? Que seria o console em pé. Já na posição horizontal, eu achei que ele ficou meio viajadão, tá ligado? Mas não deixou de ter um estilo diferente. Na frente, a gente percebe um USB normal ali, que provavelmente seria um USB 3.0, juntamente com outra entrada USB-C. Além disso, eles também anunciaram um novo fone do console, né? Que por sinal agora vai contar com Reality Audio 3D, que eles já tinham comentado sobre isso. Uma nova câmera pro console, um charger pra carregar os controles, né? E também o controle remoto do console. Um detalhe que me intrigou aqui, galera, é que a Sony cogitava carregar o controle sem usar fio, mas com o charger sendo apresentado, eu acho que isso não vai meio que existir, tá? Mas vamos esperar pra gente poder confirmar isso. Como eu falei pra vocês na live, eu vou trazer um antes de comprar, explicando os mínimos detalhes, desde versões de lançamento, até mesmo as funcionalidades dos seus sistemas, pra gente não perder nenhum detalhe, beleza? Mas e aí, mano, o que vocês acharam do console? Deixa aqui nos comentários e não esquece de deixar aquele likezão também maravilhoso, que ajuda demais o canal a crescer e ser mais divulgado. Se vocês ainda não se inscreveram, já se inscreve também, e o mais importante, né, mano? Ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação, beleza? Um grande abraço, tudo de bom sempre, e até o próximo vídeo, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho